Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em suas chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o côncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro, graça misericórdia, meu Jesus, Nos feitos presentes, cobrimos com Vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus, numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. E, levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira, somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Golgotha. E aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais, homens e mulheres, que estão carregando a cruz nas dificuldades da família. Rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos. Rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzirem a sua família e para manterem unidos os familiares no lar. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu vos ofereço as nossas orações. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No terceiro mistério do Terço das Santas Chagas desta sexta-feira, somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos, um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo sorteio. Neste terceiro mistério, qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue, 0 operadora 41 3221 6060, inclua suas intenções. Aqui, em outros momentos, nós rezaremos por você. Mas, de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo. Senhor, é uma doença. Libertai. Libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no Calvário com Jesus, rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar de nossas calças, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quarto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira, contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, vamos neste quarto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira, Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a verdade de nossa salvação. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira. E no quinto mistério, contemplamos a morte de Jesus na cruz. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então, Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo, de fato, esse homem era justo. No quinto mistério, eu sempre gosto de deixar que você, mais uma vez, lembre a sua intenção. No quinto mistério, aquela que está na sua mente, no seu coração. E como intenção geral, rezemos por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas. Não importa que tipo de droga, liberte o Senhor. Liberte o Senhor. É nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, a graça de nossa salvação. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, a graça de Deus. Pai, a graça de Deus. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas. Eu acredito, eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, você pode se tornar um associado, colaborar com essa obra, ser um missionário evangelizador. Você acredita? Nos ajude a evangelizar. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. Música 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 Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia, dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Música Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. E a graça que eu recebi foi o ano passado, no mês de julho. Eu tenho uma sobrinha lá de Londrina, que ela tem 18 anos. E ela já teve um problema na cabeça e já tinha feito uma cirurgia. Aí, quando passou outro tempo, eles foram levar ela no médico e já estava bem agravado. E tinha que fazer a cirurgia urgente. E a cirurgia era para ser feita aqui em Curitiba. E o problema dela era grave, porque a cirurgia era muito delicada, porque era no cérebro. Ela tinha uma gordura que estava tomando conta da visão dela. Se não fosse feita a cirurgia, ela ia perder a vista. Aí, quando eles vieram para cá para fazer a cirurgia nela, eu fui na igreja, lá na Catedral de Londrina. Aí, no horário que eles foram, ela foi para entrar na cirurgia, eu fiquei rezando e pedindo na Santa Chagas para curar ela, para que ela fizesse uma boa cirurgia. Pela Santa Chagas, que ela se curasse, porque era uma menina tão nova, né? Estava estudando, não teve que parar os estudos para fazer a cirurgia. Daí, na hora que ela entrou na sala de cirurgia, eu fiquei rezando, rezando o terço da Santa Chagas. Até mais ou menos uma hora, mais ou menos, eu fiquei dentro da igreja, só pedindo, só pedindo na Santa Chagas para curar ela, né? Aí, depois, quando eu saí, eu voltei para a minha casa, daí, eles estavam dando informação, daí, ela já tinha feito a cirurgia, e, graças a Deus, ela tinha voltado no normal, sabe? Agora, precisava os dias para ver se tinha dado tudo certo, né? E, graças a Deus, deu tudo certo. Graça recebida, graça testemunhada. Evangelizar é preciso, toca o sino, sacristão. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou o nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santa Chagas e na caridade. Então, veja este material. A dimensão da caridade não está em quantos bens materiais são doados, mas em quantas vidas são transformadas. Continue nos ajudando a mudar a história de milhares de pessoas. Quando você ajuda, vidas se transformam. E eu vos convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das Santas Chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas. E todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã, para o quinto dia da novena.